Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição Agora, vamos pro vídeo Nós prometemos Queríamos nos casar Mas o maldito acidente Mudo tudo entre a gente Ela morreu e eu não podia citar O amor é a pior maldição Que poderia existir Transforma uma conexão Impossível de ruir A garota que eu amava Se tornou minha maldição Que acompanha minha alma e vive na minha escuridão Eu sofri a bullying pelos cantos E tentava não me envolver Pois se você me machucar Ela vai machucar você E eu não posso controlar Eu já nem sei o que é viver Viver Até aquilo acontecer Capturado Após um acidente Os feiticeiros Querem que eu morra brevemente Mas um é diferente Satoru Gojo me deu chance De seguir em frente Disse pra mim que em vez de trazer o fim O meu poder salvar é muita gente Oh, oh, oh Treinando arduamente Até ficar mais forte Pois quero trazer vida e não trazer morte Se eu não controlar Ela vai atacar E vai matar multidões Eu preciso melhorar Até eu dominar A rainha das maldições Maldições, maldições Rainha das maldições Maldições, maldições A rainha das maldições Eu irei dominar Eu irei dominar A rainha das maldições Maldições, maldições Maldições, maldições Eu sei Que não posso me defender Mas vou me esforçar Pra ser que nem você O que você fez Machucou quem eu amo Primeiro vou te matar E só depois Pensou nos dois Apele pra maldições Mas não é suficiente Aprendiço com o Inumag Morreu-me imediatamente Provavelmente, antigamente Eu teria de poupado Mas pra fazer você sofrer Somos tão forte nesse lado Hey Kajan Obrigado por sempre me proteger Eu te entrego meu futuro Pode me levar consigo Eu te amo Só que antes de eu partir com você Vamos matar esse cara Da pior forma possível Eu vou te matar Você vai morrer Não vou descansar A gente vê sangrar Eu vou matar você Eu irei dominar 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 Eu irei dominar